Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer uma torradinha caseira bem simples e muito rápida. Sabe aquele pãozinho amanhecido que você não vai comer mais e ele acabar estragando aí na sua casa? Então, eu tenho a solução perfeita para você. A gente vai fazer uma torradinha caseira deliciosa pessoal. Vai bem com caldinho, vai bem com cafezinho, é maravilhosa e dá para fazer com qualquer tipo de pão, tá? Dá para fazer com baguete, dá para fazer com pão de forma e também dá para fazer com pão francês, que em alguns lugares é chamado de pão carioquinha. Aproveita e deixa aqui para mim como é que você chama esse pãozinho aí na sua cidade, tá? Mas olha, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreve, deixa seu joinha, se você gostar desse vídeo, claro, e também aproveita para clicar no sininho. E para fazer essa receita você vai precisar de... O preparo é bem simples, em uma tigela a gente vai colocar a manteiga, o alho, Uma pitadinha de sal Duas pitadinhas O orégano E em seguida a gente vai amassar bem Lembrando que a manteiga ou a margarina tem que estar em temperatura ambiente Depois que já estiver tudo misturadinho, a gente vai cortar os pães Corte com a espessura de mais ou menos um centímetro Olha só como fica Em seguida a gente vai passar essa misturinha de manteiga nos pães É importante passar só de um lado, tá bom pessoal? E em seguida acomode em uma forma, com a manteiga virada para cima Em seguida leve para assar em forno pré-aquecido 200 graus por cerca de 15 a 20 minutinhos ou até dourar Cuidado para não dourar demais hein, pode ficar bem duro Retire do forno e em seguida é só esperar esfriar e servir Gente, fica uma delícia, com um cafezinho maravilhoso E aí, gostou dessa torradinha? Ela é deliciosa né? Bem simples de fazer, sem complicação e chega de desperdício, tá bom? Ó, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal que tá cheio de receitinha gostosa, tá bom? Se inscreve no canal, baixa o aplicativo e manda esse vídeo lá no grupo da família, tá bom? Tchau, tchau Desenrola, bate Desenrola, bate Desenrola, bate Desenrola, bate